O recrutamento do membro do FFDT foi realizado em abril e maio de Dinanê, mas tem que adiar a falha em abril e agosto, também o orçamento. Relaciona o assunto, o chefe-estado maior, General FFDT, Tenente-General Lere Anantimor, declara que agora o governo se dá para o Sambasira, que realizou o recrutamento do membro do FFDT. O ministro da Defesa, o governo, a gente sabe que era maio, março para abril, abril para maio, maio para junho, junho para agosto, mas não. Então, a gente sabe que era complicado, mas o Covid, o Covid era o primeiro, o militar era o controle de tudo. A população não é de garantir, é de dança, é de tocar viola, é de coisas militares não é de ordem. A gente não tem a escola, não tem a escola. Não tem a escola, não tem a escola. A escola também não tem a escola. Não tem a escola. Não tem a escola, não tem a escola. Antes, ele informa que o recrutamento do membro do FFD Telefôn, Atosnen, reduz a atostou-lhe o impacto do seu orçamento do Covid-19. Gasparinha de Souza, ZMN.